Osso, ao longo do podcast você deixou muito claro que a astrologia realmente não interfere, é um conhecimento muito valioso. Foi por isso que você decidiu lançar o curso que se chama Conexão Astral, queria que você falasse um pouquinho sobre ele. O Conexão Astral nasceu a partir da mudança da minha vida. Então, todo o conhecimento que mudou a minha vida eu trouxe para o Conexão Astral, mas para pessoas comuns mesmo, não para formar astrólogos. Então, a astrologia é para não astrólogos? Sim, por que é para não astrólogos? Porque é um curso mais prático, direto. Então, não vou falar sobre a história da astrologia, eu vou te mostrar como você vai enxergar, vai interpretar o seu mapa, você vai aprender isso de uma forma muito prática para aplicar na sua vida mesmo. Então, para pessoas comuns, eu, por exemplo, sou advogada e trago a astrologia para a minha vida, todos os dias. Mesmo se eu não trabalhasse com astrologia, quando eu não trabalhava com astrologia, eu já usava astrologia na minha vida todos os dias. Então, eu vejo o quanto essa ferramenta é poderosa e o quanto ajuda as pessoas, porque eu atendo pessoas todos os dias e as pessoas ficam maravilhadas com os mapas. Então, eu resolvi fazer esse curso como uma forma de presente para as pessoas que querem, de fato, entender as suas vidas através da astrologia e aplicar esse conhecimento, ter mais clareza sobre as suas vidas e também para poderem tomar decisões mais assertivas. As pessoas sempre me procuram por conta de, porque querem tomar alguma decisão. Então, quando você entende o seu mapa, quando você entende ali o seu manual de instruções, você consegue ter resoluções e respostas muito mais claras com relação àquilo. Inclusive, para os relacionamentos futuros, imagino eu, assim, você saber se uma pessoa tem mais compatibilidade com você ou não, esse conhecimento ajuda bastante, né? Diego, você não tem noção de quantas pessoas, assim, do tanto de gente que me procura para fazer mapa para decidir questões de relacionamentos. Assim, ó, direto, tá? Várias pessoas buscam fazer um mapa e depois acabam terminando relacionamentos de 10, 15, 20 anos. E por que isso acontece? Porque as pessoas conseguem observar através daquele mapa que a pessoa que está com ela não tem nada a ver com ela. Então, perdem muito tempo. Não perdem, né? Porque cada relação traz tudo aquilo que a gente precisa evoluir, mas acabam passando muito tempo ao lado de pessoas que não tem nada a ver com elas. E já outras pessoas buscam também fazer o mapa para tomar essa decisão e enxergam ali que, poxa, a pessoa que está do lado delas é super compatível, que o problema está um pouquinho nelas também. E daí já identificam como podem solucionar aquela questão. Então, o mapa para os relacionamentos é maravilhoso, porque ele te traz uma clareza muito grande das pessoas que são compatíveis com você para se relacionar e das pessoas que são incompatíveis com você para se relacionar. Então, o curso é para quem quer usufruir mais desse conhecimento astrológico, não necessariamente para quem quer trabalhar com isso. Não. É um curso para você aplicar a astrologia na sua vida. Então, são dois anos, eu deixei disponível por dois anos para que você tenha bastante tempo para fazer. Isso, bastante tempo para fazer, porque a gente tem a nossa vida corrida também, trabalhamos fora e tudo mais. Então, faz ali um pouquinho por dia e já começa a aplicar todos os dias. E eu tenho certeza que já está mudando a vida de muita gente, né? As minhas alunas são maravilhosas e me falam bastante, assim, do quanto isso está impactando já na vida delas. E é um conhecimento que a gente vai evoluindo muito... Assim, é um conhecimento que nunca termina. Então, eu trabalho com astrologia já há quase seis anos, mas eu abro o meu mapa hoje e eu ainda sim consigo enxergar coisas diferentes. Por quê? Porque eu entendo da astrologia e eu consigo fazer essa leitura no meu mapa. Então, quando você faz o curso, você tem aquele conhecimento para o resto da sua vida. Você vai conseguir olhar para o seu mapa o resto da sua vida e tirar conclusões com relação àqueles assuntos. E no próprio curso tem um módulo de prática que os cursos de astrologia não costumam oferecer, o módulo de prática. Então, todos os cursos que eu fiz de astrologia não tinham essa facilidade em eu conseguir enxergar o astrólogo fazendo uma interpretação. Não. Geralmente se ensina ali o que precisa aprender com relação à astrologia e cada um faz a sua própria interpretação. Porque a astrologia é sobre a interpretação. Mas eu fiz um módulo de prática para trazer essa consciência de como se faz essa leitura. Então, é um módulo bem importante dentro do curso. Legal. Mas, em média, o Conexão Astral tem ali, a pessoa pode acessar por dois anos, mas a duração média padrão é de quanto tempo? Para consumir todo o conteúdo com calma, né? Olha, três meses é um tempo bom, porque daí você vai consumindo. Se você quiser, você consegue fazer em menos tempo, né? Mas eu acho muito importante que você vá fazendo o curso e aplicando já, né? Porque daí você já vai praticando aquilo. A astrologia é um estudo complexo. Mas quando você vai aplicando, você vai começando a entender sobre aquilo, vai se tornando mais fácil. Então, já no primeiro módulo, eu deixo essa dica. Já vão estudando e aplicando, porque realmente já começa a mudar a sua vida a partir do primeiro momento ali que você começa a fazer o seu curso. Porque você já começa a ter acesso a essas informações. Vai aprender a interpretar mapa astral, então. Isso. Vai aprender a interpretar o seu mapa astral e fazer a sua ligação do seu mapa com o de outras pessoas também. Porque muitas mães me procuram, muitas pessoas me procuram para fazer sinastria amorosa. Sinastria é a compatibilidade entre dois mapas, né? Então, sinastria amorosa entre mãe e filho, entre amigos. Então, este curso é para que você se conheça e para que você também compreenda o mapa das outras pessoas que você convive. Para que você entenda como essas pessoas funcionam e consiga ter relacionamentos mais saudáveis também, mais harmônicos com essas pessoas. Ossu, o que a gente pode deixar, então, de recado, assim, tipo, o curso, ele é para todo mundo. Para quem não conhece, para homem, para mulher, todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. Todo mundo. Assim, para você conseguir fazer o seu mapa, você precisa ter o seu horário de nascimento, né? O seu horário exato de nascimento. As outras informações a gente costuma ter, que é o nome, a data e o local, né? Então, o horário de nascimento, se você tem o seu horário de nascimento, você já consegue fazer esse estudo. E o horário de nascimento a gente sempre vê na certidão de nascimento. Na certidão. Você já consegue ter acesso ao seu mapa. Que legal. Você que chegou até aqui merece um presente especial. Estou liberando 10% de desconto para todos os seguidores do Mente Expandida Podcast para o curso Conexão Astral, que é um curso que eu trago conhecimento que mudou a minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida também. Desde a parte financeira, relacionamentos, tudo. Então, aproveita. Esse é o sinal que você estava precisando.